Finalmente, galera, hoje irá começar a nossa série no Geoplético Simulator 5, sendo o presidente do Brasil, tá? Se você não conhece o jogo, tá? Eu já fiz um vídeo sobre o Geoplético Simulator 5, então entra na playlist aí e assiste o primeiro vídeo, porque nesse aqui não vai ter explicação no início, tá? Vamos direto ao ponto. Eu vou jogar com uma oposição, porque eu vou fazer o meu próprio partido, o partido flanelista, o extremo centro. Vou escolher o partido mais de centro aqui, galera, porque a gente é extremo centro, que é a formação de centro no nome do partido aqui. MDB, sei lá. Vamos escolher aqui o meu personagem, pode ser qualquer um, esse que nasceu em 90. Na teoria, não poderia nem ser presidente, né? De 35, vamos dar o nome do rapaz pra flanela. Flanela Gameplays, que é o meu subnome real, tá? Eu vou jogar com revolta no mínimo e guerra também no mínimo, porque você sabe o quão bugado é aqui no jogo. Revolta, no caso, vai ser no mínimo, porque é muito chato e não dá desafio não, isso é chato mesmo. Breaking News. Flanela Gameplays assume a presidência, galera. Um momento histórico, tá? Ah, começou em 2025, mas um ano depois, quando você joga com a oposição, tá? Os dados aqui são os mesmos de 2024, o jogo não simula esse ano que passou. A primeira coisa que eu vou resolver, tá? É a situação do orçamento no Brasil, que tá negativo, menos 4,5. Na vida real, é bem comum, tá? Os governos manterem um orçamento negativo, principalmente de países desenvolvidos, tá? Se você pega aqui, por exemplo, a França, você vai ver que o orçamento deles é 5,52 de déficit, tá? Tanto que o jogo aqui já chama de déficit nacional, porque é muito comum. Porém, tem países que é positivo. Por exemplo, esses países árabes aqui, pelo menos, era positivo, tá? Deuteronômio escolhendo. Não, tá com déficit ainda, Arábia Saudita. Calma aí. Primeirados Árabes Unidos. Tá com déficit de 12%. Pô, antigamente era positivo isso aqui. Catar. Catar é um país bem legal de jogar nesse jogo, tá? Ah lá, ó. Tá positivo, 0,13. Na vida real, você não precisa ser positivo, tá? Para o país funcionar, né? Estados têm uma capacidade muito grande de endividamento. Baixa de juros baixos, tá? Não foi um país com tanto risco. Porém, o jogo não é vida real, tá? Então eu vou resolver esse problema. Em termos de valor, a gente tá aqui negativo quase 100 bilhões de dólares, tá? Coeda aqui do jogo é dólar. A gente não vai tá falando em real. Na real, a primeira coisa que você tem que fazer mesmo é montar o governo, tá? Nosso secretário aqui privado, né? Nada bugado isso aqui. Vai nos oferecer pra montar o governo automaticamente. Então eu vou ter que deixar passar um tempo aí. Quando vai passar um tempo, eu vou dar uma explicação das opções que a gente tem, tá? Pra resolver a situação orçamental. Basicamente, ó, aumentar imposto é uma solução. Calma que já me ofereceram pra criar o governo. Vou aceitar. Que não importa muito, tá? E qual os ministros aqui? No final das contas, manda sou eu. Basicamente, pode aumentar imposto, que é aumentar arrecadação. E a gente consegue diminuir o déficit assim. Outra maneira é cortar gasto do governo. E a outra maneira é privatizar, tá? Não sei como tá a privatização nessa versão. Antigamente, era até uma boa opção. Os ministros já foram selecionados. Vamos começar a nossa primeira reforma. Tá lembrando que aqui a gente é uma democracia. Não fiz a dentadura ainda, que eu normalmente faço. Vou tentar jogar na democracia, tá? Se ficar muito chato, eu faço a dentadura. É um mando-smando. É bem fácil, tá? Tem um exploit aqui pra virar dentadura. Vamos primeiro aumentar alguns impostos, que não afetam tanto a economia do país. Como, por exemplo, aqui, imposto em grandes fortunas. Posso colocar tudo em uma reforma, se eu quiser. Eu, basicamente, não consigo aprovar de maneira nenhum aumento desse imposto. A primeira coisa que eu vou fazer é ganhar popularidade aqui nesse jogo. Basicamente, é só aumentar o número de professores, você ganha bastante popularidade, tá? Vamos contratar aqui 200 mil professores. Vai ter um custo de 1 bilhão, 830 milhões. Se não tem muito problema, tá? A gente vai reverter esse custo. De outras maneiras, ganha ali 21% de popularidade. Vamos tentar ficar com 100. Mais os 200 mil professores. 2.180.092% de popularidade. Tá bom, tá? Outra coisa que a gente não pode fazer, que tinha aqui, que a menos o jogo funcionava bem. É você remanejar os custos da saúde, tá? Esse jogo, o jeito que funciona aqui, o sistema de saúde é muito simulado nos Estados Unidos, tá? Ele não é personalizado pra cada jogo. Então, tem esse negócio aqui de reembolso. A visitas a doutores, reembolso em tratamento hospitalar e reembolso em medicamento. Porque no Brasil existe em medicamento, né? Ele é a farmácia popular, não é bem um reembolso. Não paga, na real. Porém, de consulta e de tratamento hospitalar, tem como você fazer no imposto de renda, né? Só que quando tem esse sistema de saúde público, o que não faz muito sentido é você ter isso aqui no jogo, tá? Se eu acabar com isso, na economia de 34 bilhões, eu posso remanejar esses custos, tá? Pra outros tipos aqui de tratamento. Não vou dizer se não é que tá muito caro. Principalmente, temos aqui que é bem barato de você investir, dá popularidade. E você ainda economiza uma grana, tá? Por exemplo, prevenção e vacinação é muito bom. Uns aqui que é mais caro. Departamento de emergência. Dá pra investir também? Nem tanto. Vamos investir só um pouquinho aqui. Enfim, já fiz um bom remanejamento que vai ter um corte de gastos aí de 13 bilhões, tá? Uma boa grana. Podem ver, o orçamento já vai pra 4%. Já tirou 0,5% só nisso aí. Só que tem que ver como que vai funcionar a minha popularidade aqui. Isso, eu vou perder muito. Não. O COCO 84, então tá excepcional, tá? Vamos esperar pelo menos uma semana, tá? Pro jogo calcular as coisas aqui. Ele calcula uma vez por semana, geralmente no final dela. Como funcionaria um corte de gastos desse na vida real? Eu não tenho ideia, tá? Identificar algum gasto desnecessário no SUS. Implementar uma parte desse corte de gastos em outra parte do SUS. Seria algo do tipo, tá? Enfim, não sei como ia funcionar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ia funcionar que você ia no médico e você ia ter que pagar a conta, tá? Normalmente a galera vaza e não paga. Aí alguma empresa compra essa dívida, né? Enfim, tem um monte de esquema lá bizarro. Só que você tem que fazer uma boa. Primeira parte do corte de gastos já foi feita. Na realidade, eu nem preciso aumentar o imposto ainda. Tem outro corte de gastos que dá pra fazer que é na parte do exército, tá? Agora tem um negócio aqui de educação e treino. Antigamente não tinha. Se eu cortar totalmente o treino e educação militar, vai ter um corte de gastos de 13 bilhões, tá? Imagina isso aí acabando com o colégio militar. Basicamente. E treinamento do exército, pintar meio fio. A galera não ia saber pintar. Vai ter um corte de gastos de 13 bilhões. Cara, é muito dinheiro, tá? Outra coisa que eu vou fazer também é acabar com o serviço obrigatório. Corta aqui mais 2 bilhões. Deixa eu ver se passa. Se realmente passa, é todo mundo dá prova aí. Mas vamos ver o impacto aqui na popularidade, tá? O exército pode ser que não goste. Não é... Pode ser não, né? Não vai gostar. E na real até ganhei. Popularidade acabando com isso. A lei vai ser aprovada no dia 27 do 1. Uma coisa que também dá um gasto muito grande aqui no jogo é dívida, tá? Dívida do Brasil é... Tá, agora no nosso percentual, pô, pioraram o jogo. Enfim, 172 bilhões. Não, é mais a dívida do Brasil, né? Pelo amor de Deus. Esquisito isso aqui, hein? O cara piorou essa parte. Dívida é 85% do PIB, isso que gera um custo, tá? No orçamento. Se você clicar aqui, você vai ver da dívida. Quer ver? Geralmente é um custo bem absurdo. Igual na vida real. Podia ter como dar calote aqui no jogo, tá? Não tem. 45 bilhões do nosso gasto é dívida. A gente tá igual o Corinthians. Se a gente elimina isso aqui, vai dar uma economia boa, tá? Só que pra fazer isso mais rápido, a gente precisa do orçamento mais positivo possível. A gente consegue começar a investir no país em coisas mais caras, né? Como construção de hospital, infraestrutura, escola, universidade. A parte de pesquisa também, que é bem cara. Enquanto eu não vou investir, porque é meio apelão, tá? Eu quero ver como é que vai funcionar aqui. Antes, uma coisa que a gente pode fazer pra diminuir o custo da dívida também é abaixar a taxa de juros. Só que isso aqui acaba que a inflação aumenta, tá? Então, primeiro eu vou dar uma olhada no comportamento da inflação. Enquanto tá 4.7, a inflação até ok pra padrão Brasil. Conseguimos passar a lei, abolindo o serviço obrigatório. Não precisa mais alistar, ninguém vai chamar você. O sedentário do cara, agora eu posso tentar procurar algum lugar aqui pra cortar custo mais ainda. Vem aqui no orçamento, vamos ver o que que tá custando muito. Emprego e social. Educação, nossa, 239 bilhões, galera. Meu Deus do céu. Seguridade social, 241 bilhões. É um local que dá pra cortar também, tá? Mas normalmente é bem impopular e eu pioro a questão de pobreza no país. Basicamente é de um nino aqui pensão mínima, mas é horrível. Coisa que eu posso fazer aumentar a idade e aposentadoria. Que é terrivelmente impopular, tá? Tem que tomar cuidado aqui pra não passar a singarela aí, porque às vezes buga. É aprovado, tá? Aumentar a lei pra aposentadoria. Cortar gastos de 5 bilhão. Ha, governo popular, hein, galera? Governo pro povo. Tá, vamos tentar aumentar o imposto antes, tá? Tem alguns impostos que é mais notável que cortar esse tipo de gasto social. A gente é extremo centro. Tem que ir pra direita e pra esquerda, corta gastos. Foi de direita, mas foi do exército. Coisa de esquerda. Já tá no centro, agora tem que cobrar imposto. Vamos fazer uma pequena reforma tributária, então. Vou focar em taxar o que não afeta a economia, tá? A gente pode até fazer um comparativo aqui. A gente tá crescendo 2,42%. Vamos ver como vai ficar depois da reforma, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar o imposto aqui em grandes fortunas, tá? Passa com 58,64%, porque tem a questão do Senado também, tá? Que tem que passar. Parece que eu consigo aumentar bastante. Isso que eu não vou colocar na reforma. A reforma tem que ser feita de uma maneira que é aprovada, tá? Se você colocar leis muito diferentes, normalmente não para. Tá, eu consigo colocar um imposto de grande fortuna, galera, de 6%. Eu não sei como funcionaria isso, tá? Eu acho basicamente impossível isso conseguir fazer isso no Brasil. Tem um lobby fudido para não passar, para poder ter uma fuga de capital, né? Mas isso aqui não é vida real, não é mesmo? Vai dar uma economia de 46 bilhões. Enfim, eu vou fazer os ultra-ricos pagarem de vida do Brasil, galera. Ultra-ricos no Brasil, que é quem tem um renegade, para quem não sabe. Ganha 6 mil. O país pobre. 46 bilhões faria o orçamento para 0,41, tá? Enfim, a galera da esquerda que vota 100%, de extremo-direita também. Então tá, eu vou tentar pedir aprovação aqui do meu partido de centro. Eu não sei se... Na real, vai passar assim, eu vou deixar quieto, tá? Deixar quieto. Não vou mexer, não, porque tem chance de eu pedir apoio, os caras ficarem putos e menos aprovação, tá? Ganhei até uma certa aprovação ali. Uma parte desse valor, posso até contratar meu professor aqui. A 200 mil, eu custei de 1 bilhão, 830 milhões de dólares. Eu fico com 100% de popularidade. Possivelmente, é isso mesmo. Só nesse jogo que tem que acontecer, tem 100% de popularidade, tá? O grande planela gameplay. E eu pretendo não aumentar mais, tá? Esse imposto do que 10%. Você não fica muito apelão nesse jogo, tá? No Brasil, o imposto desse até faria sentido, tá? Se você conseguisse cobrar. Realmente, tá? A parte complicada é essa. Porque o Brasil tem uma elite ali do... Só que é 1% mais rico, mas na real mesmo, galera, 1% mais rico é quem ganha 20 mil, tá? Ele não é rico, de verdade. É classe média alta. E um 0.1 que é multimilionário. As galera tem muita grana, tá? Muita grana. Isso é no mundo inteiro, tá? Mas no Brasil é mais. Seria realmente pra cobrar um imposto ali. Teria o risco de fuga de capital, tá? Como você resolve isso? Não sei. Enquanto você tá achando bilionário, tá? Realmente, a grana... O cara não faz dinheiro. Um bilhão é mil milhões. O cara que tem 100 bilhões... Eu não preciso falar com o rico, né? É dinheiro infinito, basicamente, tá? Também muitos bilionários têm boa parte da fortuna em ação da empresa, tá? Então, não necessariamente ele tem aquele dinheiro. Mas se você taxa muito cara também, você correria risco ali de fazer uma empresa tomar prejuízo. Porém, você vai tá taxando a fortuna dele, né? Então, em essência, essas ações de empresa não afetadas. Enfim. Você que tem um imposto de grande fortuna, se eu não me engano, na Bolívia, tá? Que é bizarro, tá? Se eu não me engano, é que tem mais de um milhão de reais ou... Convertendo até menos que isso, tá? Não é grande fortuna em lugar nenhum, tá? A casa boa vale isso aí. Grande fortuna é porque a gente vive em países desenvolvidos, né? Em países desenvolvidos, não é grande fortuna aqui na China. Eu tô fazendo as coisas um pouco mais lento, tá, galera? Nessa play, porque como não tem a DLC Golden Spy, que a DLC pousou a cheat, basicamente. Se o meu presidente morrer, eu não consigo continuar a gameplay, tá? Então, eu vou ter que fazer as coisas de maneira mais suave. Faço uma lei, tá, galera? Em grandes fortunas. Quem tem Renegade agora vai ter que pagar. Por enquanto que tá menos 3.27, deve demorar um pouco pra atualizar, né? Menos 3.40. Ai, como assim? Tá tendo alguma merda também, galera, da espionagem aqui do país. Eu só vou ignorar, tá? Eu sei que o imposto aqui tá errado, porque se eu for pra zero, fala que a gente ganha 40 bilhões. Aqui tá falando que a gente ganha 41 bilhões, tá vendo? O nosso aumento tá em 698. Alguma coisa ele aumentou. Enfim! Não achei muito bom, não, tá? Resolveu muita parada, não. Então, vamos taxar outras coisas. Que é o taxade, tá? Eu não vou aumentar aqui em poluição, porque é o imposto que afeta muito aqui a economia no jogo, tá? Então, não vou mexer nisso. Petróleo, cara, e gasolina. Isso aqui dá até um valor legal, mas afeta muito a população, tá? E eu com isso, né? Eu vou aumentar e ganhar 23 bilhões. Poupar no rabo da população, tá? Vai pagar caro em um diesel e na gasolina. Faz o F! Porque na vida real seria um desastre, tá? Vai aumentar o custo de tudo que eu tenho no país. Isso aqui dá pra fazer no país envolvido, né? Aqui não. Herança, cara. Imposto de herança não rende muito, tá? A vida real tem um percentual ali. Valores, né? Na real, tem um valor ali de herança que é interessante não taxar, tá? É o que eu estava me dizendo. Por exemplo, o cara herdou 300 mil. Pode parecer um valor grint, né? Pra nós meros mortais. Mas, por que eu pareço, se o cara for um empreendedor, esse valor vai ser melhor na mão dele do que na do Estado, tá? Pra o cara que herda bilhões, não. Tem que taxar mesmo. Eu consigo aumentar esse posto aqui pra 15%. Dá mais 2 bilhões aí. Qualquer valor ajuda, né? Real Estate, tá? Esse que eu imposto seria um IPTU. Só que nacional. Que no jogo não tem municipal, né? Qual na vida real. Isso aqui ferra a economia legal, tá? Principalmente quem é mais pobre. Se eu aumentar pra 10 por metro quadrado, 10 dólares por metro quadrado em média. Na vida real é muito diferente a maneira que cobra, né? Cada cidade tem um jeito de cobrar. Tem barros específicos que cobram mais. Barros específicos que cobram menos. Barros que é exento, enfim. Vai depender da cidade. No jogo não, é federal o bagulho, tá? Vou aumentar aqui pra 15%, será? Dá 20 bilhões. Eu consigo aprovar, né? Vamos ver aí. Isso não vai afetar muito a economia. Não deu nem diferença com o orçamento. Começo a achar que tá bugado. Uma taxa que eu pretendo diminuir no futuro é essa de companhia, tá? Totalmente não dá. Por conta do nosso déficit, afeta muito o crescimento econômico. Outra é de Seguridade Social. Você acaba diminuindo o salário da população. Vamos dar uma olhada aqui em trabalho. Eu sei que tem um custo bem grande, 29 bilhões. Daria pra diminuir, hein? Ainda mais que o desemprego não tá tão desgraçado assim. Tá 7,62. Vou diminuir um pouco aqui pra emprego de pessoa jovem. Não afeta agência de emprego geral. Eu consigo economizar aqui 7 bilhões, hein? É grana. Igual eu falei, eu sou do Centrão, galera. Eu ferro a vida de todo mundo. Quem é rico, de quem é pobre. Da possibilidade aqui, custa quase 40 bilhões. Não dá. Deixa eu ver onde eu posso cortar mais custo, cara. Acho que vou fazer a galera aposentar mais. Mas, tá, nome. Isso dá uma... Nossa, isso quase causa impeachment, galera. Vou diminuir um pouco a taxa justa, então. Vou diminuir um pouco ali o custo, tá? Aqui no jogo, o presidente controla a taxa justa, tá? Não independente, não. 10,25 vai dar uma economia de 200 milhões. É, de alguma coisa, né? E fazer a economia crescer mais, tá? Apesar da inflação. E perder aqui bastante popularidade com essas leis, tá? E vai perder mais quando passar, então. Mais 200 mil, professor. Dá um custo ali de 1 bilhão e pouquinho, tá? Isso é mínimo, mínimo. Vou colocar mais 400 mil. Professor, deve ficar com os 80% de popularidade, mais ou menos, na casa ali. 87, tá bom. Tá previsto aqui para menos 1,5, tá? O nosso orçamento. Seria um orçamento excelente na vida real. Você não precisaria ficar positivo, não. Porém, a vida real tá errada. Quem tá certo aqui é o Geopolítico Simulator 5, tá? Vamos tentar, então, cortar mais gastos aqui do tal do reembolso. Fechar dos medicamentos aqui, galera. Corta de 16 bilhão, tá? É política de austeridade. O ministro vazou, hein? Pode indicar, meu amigo. Não importa quem é o ministro aqui, tá? Passamos a lei lá do IPTU. Olha lá, aqui, galera. O Vladimir aqui, ó, falando. Hello, Biden. Give me weapons to fight Russia. Nossa, recebeu um cyber-ataque. Puta que pariu. Isso aqui dá prejuízo demais. Demais, demais, demais. Valeu, jogo. Valeu. Olha, não, mano. Essa caveirinha aqui, eu espero que não esteja causando mortes no cyber-ataque. Pelo amor de Deus, galera. Olha isso, já deu 6 bilhões de prejuízo. Tô jogando na moral, jogo vem com isso. Estados Unidos que fez, ó. Estados Unidos. Ah, foi uma organização criminosa dos Estados Unidos. Por que ele fez isso com nós? Sei lá. Só sei que eu vou ter que investir nisso aí, tá? Porque esse jogo é tosco, tem essas coisas. É que não... Não possa ocorrer na vida real também, né? Criptografia e segurança cibernética. Eu vou investir isso aqui no máximo. 25 bilhões. Ai! Tá, vamos ver primeiro os efeitos disso aí, tá? Isso aqui, na teoria, tem gente morrendo aqui. Vamos ver quantos milhões morrem, né? Segundo esse jogo. Se der muita bosta, eu vou ter que voltar ao ser, tá? Eu posso melhorar aqui a segurança, tá? Você consegue fazer até o ouro ali. Custa 110 bilhões em 5 anos. Enfim, acabou o ataque, pelo menos. 218 milhões. Acho que a população tá igual, hein? Não saiu morrendo as pessoas, né? Eita, não passou da herança, galera. Vocês viram? Não passou além da herança, tá? E meu popularidade tá caindo. Mais de 200 mil professores. Inclusive, ainda não tá contratando, tá? É teórico isso aqui. Tudo nesse jogo é teórico, tá? Vamos dar uma olhada se tem mais alguma taxa pra passar. Não, acho que foi tudo, tá? Ok, terminou aqui em menos 1%, tá a previsão? Tá bom, tá? Tá bom. Dívida já caiu pra 39% aqui. Vamos dar uma olhada na economia. Antes, 2,35. Deu uma queda no crescimento, mas nada demais, tá? Desemprego, deixa eu ver se foi afetado aqui. Não. Deu tá a mesma coisa, então eu vou cortar mais gasto ainda. Pra contratar a véia, eu vou cortar 100% dos gastos, galera. Isso aí vai ficar sem emprego. Faz o F. Isso aqui é pra ver se o desemprego tá sem pago? Não. Essa aqui, o custo é bem pequeno, tá? Pra botar mais 2 bilhão? É grana, né? É grana. Vamos ver se vai ferrar muito mais com a popularidade. Dá pra 42? Faço o F, tá? Faço o F. Valeu a pena. Tá, estamos quase ficando positivo mesmo, né? Menos 0,81. Previsto aqui pra menos 0,85. Tá, isso é normal. Isso aqui, na realidade, o que aparece é a previsão daqui a um ano. Normalmente, o custo ali de aposentadoria aumenta. Por isso que sempre vai ficar mais negativo, conforme o tempo passa. Inclusive, dá pra ver até um comparativo aqui dos gastos, né? Do início do ano com agora. Por exemplo, Seguridade Social, a gente economizou aqui 30 e alguma coisa, bilhões. Educação, a gente aumentou em 12. Dívidas, a gente aumentou em 5. Cadê o de defesa aqui, ó? O de defesa, a gente aumentou em 15. Emprego social, a gente cortou pelo meio aqui também. Porém, agora, acho que não tem muito onde cortar gastos, tá? A não ser que seja privatizando. Só que só compensa privatizar, tá? E o valor que você vai receber em troca é maior do que o lucro em tantos anos, né? Agora, na vida real, né? Não compensa privatizar uma empresa que você ganha muito lucro. Não faz muito sentido, pelo menos na visão do Estado, né? Vou dar um exemplo. Energia de biomassa. Tá com uma perda aqui de 19 bilhões, é isso mesmo? Então, já tá um prejuízo nisso. Se privatizar, eu ganho 490 milhões. É, vale a pena. Privatization. Eu tô tomando um prejuízo colossal nisso aqui. Reforma privatization. Vamos ver se passa, né? É importante saber antes de passar. Não. Tá, vamos aumentar a popularidade, galera. Já sabem, né? 3 milhões e 580 mil professores. Tem que começar a contratar, né? Porque na teoria, a gente só tá falando que vai contratar. Tá, vamos ouvir. 100% de popularidade. Vamos ver se o privatization ainda passa. Biomassa. Cara, biomassa... Desculpa, né? Mas como se a gente realmente precisasse, tá? Não passa, tá? Não tem como privatizar biomassa dentro da democracia. Eletricidade fóssil. Também, ó. Tá com perda aqui. Eu não sei se eu tô ficando doido, pô. Realmente tá dando prejuízo aqui. Privatizar tudo. Dá quanto? 417 milhões. Isso não é um dinheiro não, né? Isso aqui dá pra privatizar brincando. Inclusive, a esquerda vota a favor de privatizar. Então tá, né? Geotérmica. Isso aqui não deve valer muito dinheiro não, tá? É. Não tá nem aparecendo. Hidráulica, galera. Energia hidráulica. Hidrelétrica, né? Enfim, energia hidráulica é de fuder, tá? Se eu privatizar hidrelétrica, eu ganho. Ele tá falando que é 26 milhões. Na verdade, eu acho que isso é 26 bilhões e tá bugado, tá? Você vai falar que energia hidrelétrica no Brasil vale só isso, né? Eu acho que deve estar em bilhões e eles erraram ali o jeito. Enfim, eu vou salvar antes de fazer essas aqui. Energia nuclear. Se eu privatizar... Não falo o valor. Petróleo. Petróleo convencional. Tá falando que dá perda? Cara, eu não tô entendendo isso. Não tem como todos dar prejuízo, tá? Não faz sentido alguma coisa dela. Ainda mais no Brasil, pô. Se eu privatizar, eu tô falando que eu ganho 300 milhões. Não faz. Não faz. Não faz sentido. Tá, eu vou aqui no Arata. Na minha opinião, não tá fazendo sentido aqui essas coisas aqui no jogo, tá? Vamos ver se tem alguma coisa de serviço aqui que é estatal. Tem loteria. Loteria e aposta. Vou privatizar a caixa versão cassino que a gente tem. 55 milhões. 55 milhões. Jogo. Jogo. Tá ficando doido, né? 55 milhões. Tá falando que vale 55 milhões. Loteria. No Brasil. Não tá, né? Transporte naval. Vai nada. Tá difícil, hein? Televisão. Tava que televisão no Brasil é totalmente público. Beleza. Legislação depende do ministério. Tá. Cara, na minha opinião, tá tudo esquisitíssimo aqui, tá? Não tá dando um valor interessante e tal. Vou privatizar porra, né, mano? É porque, na minha opinião, não tá fazendo o menor sentido, tá? Construção de ferrovia. Se privatizar, dá 138 milhões. Ou é music. Enfim, não sei. Vamos ver se passa isso aqui. Passa. Tá, vamos privatizar essa parte de construção de ferrovia. Dá 138 milhões. Vamos ver se é isso mesmo, né? Porque pelo menos eu vou ter um exemplo aqui do que é o que não é. Dito isso, vou ter que comentar imposto, né? Vocês viram. Tem um imposto aqui que é interessante, que é o imposto de taxa de carbono, tá? Pra cada tonelada de sua dor emitida vai pagar aqui 30 dolinha. Dá 11 bilhões e é aprovado. Imposto aqui em cassino e casa de aposta também é um ótimo imposto, tá? Se eu consigo aplicar 10% de imposto. Consigo. Excelente. Vamos passar. Vai pagar bet, vai pagar imposto. É igual na vida real, né? É verdade. Passou. Taxa de pet, taxa de acesso à internet. Deflorestamento. Isso aqui seria interessante no Brasil, tá? Mas não dá dinheiro nenhum. E no jogo não faz muita diferença. Eu acho. Posteriormente eu testo esse imposto. Aí chegamos no mês de abril, que aqui no jogo é importante, tá? Porque o jogo calcula a dívida de 4 em 4 meses, tá? O pagamento ou não dela. E falou que teve um surplus, né? Um superávit de 199 bilhões, tá? E acumulou na reserva. Vamos ver se diminuiu a dívida mesmo. Tá, falou que vai ter um superávit de 97 bilhões na próxima data. Ah, tá. Agora eu entendi esse valor. E a nossa dívida aumentou em percentual UE. Como que funciona? Se tem superávit e aumenta o percentual 85 bilhões, 85% ainda, tá? O imposto normalmente é como pagar aqui, tá? Com os países. Vamos ver o que tá cobrando mais dívida. Melhor, mais taxa nossa, né? No Brasil, tá falando que a gente tá cobrando 0%, galera. Tá certo. O que mais tá cobrando aqui, que tem percentual considerável, seria a Nova Zelândia. Nossa senhora, olha o tamanho disso aqui. Então vai que a gente tem no Tesouro 199 bilhões, tá? Porque a gente escolhe se paga ou não a dívida. Naquele período, tá? Naquele valor lá que aparece é só pro juros. Vamos pagar. Tá padadinho, vamos ver se deu aqui certo. Não sei. Coloquei o buyback ali, tá? Na teoria era pra ser isso. Nossa dívida é bem pequena, tá? Não sei com nós mesmos aqui. Vou pagar com os Estados Unidos também. Rio Unido. Índia. Eu espero que tá certo isso aqui, tá? Eu tô com medo. Current low. 42% Cara, eu não sei se tá certo ou não, tá? Tá esquisito, galera, a situação aqui, tá? Banco Mundial é 0,5%, tá? Tá achando lá. Isso aqui é de graça ou não, gente? Não consigo mais. Enfim, vamos ver no que vai dar isso aqui, tá? Antigamente era mais simples esse sistema aí. Mais claro, tá? Agora tá meio esquisito. Vítico, qualquer maneira, vamos aumentar um pouco o imposto nas grandes fortunas. Como eu disse, vamos colocar 7%. Tá, 6 bilhões. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. A teoria vai pra menos 0,34. Seria excepcional, tá? O percentual de dívida ainda continua 85. Então agora eu não tenho a mínima ideia realmente como funciona. A questão da dívida. Inclusive, a questão do orçamento aqui, acho que vai ficar positivo, galera. Como a gente já passou esses novos impostos, tá? Passou, inclusive, ali, de BET também. E o de CO2 vai ficar positivo na previsão, tá? É excelente. Inclusive, tem como aumentar mais ainda aqui, ó. Baixa em cima dos viciados. Vou dobrar aqui e dar conta de dinheiro. Não fala. E não é aprovar, tá? Não posso fazer. Vai afetar os políticos, galera. Tá, realmente a gente pagou a dívida, tá? Com aqueles países. Estava esperando atualizar. Agora dá pra ver aqui... Tá, esse aqui é o tanto que vai ter de orçamento no próximo. Daqui a 4 meses. Vai ser 290 bilhões, é o estimado, de orçamento positivo. Eu consigo ainda pagar esses aqui? Eu tenho dinheiro por aí? Eu vou clicar pra sair pagando tudo aqui, tá? Eu vejo no que dá. Minus é do Brasil aqui que eu tô com medo, tá? Porque é um trilhão. O maior padrão, essa dívida é interna. E eu não sei o que vai acontecer. De qualquer maneira, aqui a gente não teria mais dívida externa na teoria, né? Teria só uma dívida interna. Eu acho que o dinheiro acabou mesmo, viu, galera? Eu não consegui pagar tudo aqui da Alemanha. Então não tá bugado, não, tá? Só tá meio confuso de entender como tá funcionando. Chegamos no zero a zero, hein, galera? O orçamento perfeitamente equilibrando. A gente gasta exatamente o que entra. Ah, é. Inclusive, tá o imposto de grande fortuna. Eu não sei se ele é bugado ou se ele é realista, mas ele nunca aumenta o valor que falou, tá? Ele aumenta menos. Como se os caras estivessem sonegando. Se continuar aumentando aqui a taxa nos viciados em tigre, 15% ele passa no limite, tá? Não seria interessante, não. Vamos tentar 13? É 13, velho, caralho. Passa tranquilo. Taxa em borno, galera. Existe isso nesse jogo, tá? Não dá dinheiro nenhum, tá? E, pelo menos, é aprovado. Vamos tentar passar aí pra 20%. Vamos ver no que dá isso aí. Deixa eu ver se eu mexer aqui no imposto de renda faz alguma diferença. Ah, muito pouco, tá? De cobrar aqui na porção mais pobre, pagar mais dinheiro e não cumprir. Tem um imposto aqui no uso de plástico, tá? Não é ruim, não. Cobrar 3 dólares por quilo de plástico produzido, é aprovado. Dá mais uma grana aí. Deixar passar isso aí. A Rússia, a Ucrânia, pedindo arma, pelo amor de Deus. Tô com cara de Estados Unidos. Enfim, de qualquer maneira, a questão do orçamento foi resolvida, tá? Tá positivo agora. A gente poderia começar a focar em investir, tá? De alguma maneira aí no país. Diminuindo algum imposto específico, que afeta a economia. Investindo em infraestrutura, investindo em pesquisa. Eu acho que vai ser o que eu vou fazer aqui no caso, primeiramente. Várias opções, tá? Um agradecimento especial aos membros. Vinícius Augusto, Estourando Coisas. Samuel Ramon, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, T-Plays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Palito S2, João Arthur, Madara Gonçalves, Luan Donizete, Rafael Gomes, Jack, EPL, Almace, Tânio Gamer, Heitor Dias, Kiupi e Brasil Country Balls. Muito obrigado por se tornarem membros. Então, vamos lá. Obrigado.